Uma pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina apontou reação nas exportações catarinenses. As exportações catarinenses atingiram no mês de outubro 743 milhões de dólares, 19% superior ao registrado em setembro. O aumento nos embarques foi puxado principalmente pela carne de frango congelada, que subiu 19,8%. Um dos motivos dos bons números é o fato de Santa Catarina ser livre de febre aftosa sem vacinação, status indispensável na negociação com outros países. Outros países não consomem mais porque não tem dinheiro para comprar, mas eles também estão passando por um poder de recuperação econômico-financeira, como o Brasil também está passando, mais gente consumindo mais carne, etc. Isso é positivo, isso que vai abrir futuramente também o mercado, vai crescer mais o mercado brasileiro. O Brasil exporta carne de frango para 155 países. A produção deste ano deverá fechar em mais de 12 milhões de toneladas. Os principais mercados são a Rússia, Japão que compra 90% do que consome e países da Europa. O estado do Paraná teve a maior participação nos embarques com 29%, seguido por Santa Catarina com 24,2%. Além de atender a demanda do mercado interno, o cenário positivo para as exportações deve continuar, afinal Santa Catarina é o segundo estado do país com maior potencial em criação de frangos, perdendo apenas para o Paraná, porque o estado vizinho tem maior área para plantar grãos e abastecer os frigoríficos. Para o próximo ano, a expectativa é que o Brasil atinja a produção de cerca de 13 milhões de toneladas de carne de frango, ou seja, quase 4 milhões a mais do que o registrado em 2013. E para esse cenário positivo, a contribuição de Santa Catarina vem sendo fundamental.